O ator Lima Duarte, de 92 anos, atropelou uma motociclista em São Paulo na última semana. Essa informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista, que garantiu que ele prestou todos os socorros a vítimas e também aguardou a chegada da polícia. A vítima, que foi identificada como Simone Regina de Abreu, de 37 anos, confrontou a versão dada pelo ator. Ela afirmou que Lima contou uma versão completamente diferente para não ser responsabilizado. Simone disse ainda que estava na faixa direita da avenida e que, além da colisão, Lima teria arrastado ela com a moto, já que o guidão ficou preso no retrovisor do carro. Lima Duarte foi encaminhado para a delegacia para o registro de boletim de ocorrência e Simone informou que está no hospital aguardando uma cirurgia, já que ela quebrou cinco ossos nesse acidente.